Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Vivo o Rio Grande do Sul Um lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande de Campos Mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Perço de flores da cum E de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus Que Deus Saúde Me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Correndo gaúcho Correr por ti De Deus Querer se amada Pra mim se encerra Dos braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Teu coração é pequeno Porque meu Deus O que meu Deus quis assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem machicuado As minhas veias escorrem O sangue herói de farrapa Deus é gaúcho De esporo e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Faz uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho De esporo e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Faz uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Viva o Rio Grande do Sul Barbaridade É Trabalho E fazer uma estrela brilhante Enfim